E vamos agora a entrevista do dia hoje com o comentarista João Batista Natale, especialista em política internacional. A Venezuela é hoje um barril de pólvora. Falta pouco para que ganhasse uso o confronto entre o governo e a oposição. Por enquanto limitado a agressões verbais e a troca de socos no plenário do parlamento. Vamos conversar com o cientista político Gilberto Maringoni, professor da Universidade Federal do ABC e autor de dois livros sobre a história recente da Venezuela. Boa noite, professor. Muito obrigado pela sua companhia e pelos esclarecimentos que vai nos prestar. Eu que agradeço, Natale. Tudo bem? Tudo bem. Antes de mais nada, vai ter guerra civil? É a pergunta que se pode fazer, por mais absurda que ela possa parecer. Olha, eu acho que tem guerra civil quando alguém quer guerra civil. Eu não vejo nem... Eu estive lá recentemente. Não parece que nenhum dos lados queira uma guerra civil, queira o confronto. O grande saldo dessas eleições da Venezuela é que os dois lados foram para o confronto nas urnas. E o país está muito dividido. E o fato de estar dividido, todo mundo está muito cauteloso para não perder apoios, esses apoios conquistados nas urnas. Então, qualquer excesso cometido por alguns dos lados pode fazer esse lado perder essa legitimidade duramente conquistada no voto. E, digamos, a violência dentro do parlamento, praticada há alguns dias atrás, por deputados ligados ao presidente Maduro, aquilo não seria um excesso que poderia assustar uma parcela mais moderada dos seus eleitores? Houve um problema, que eu acho que foi uma provocação que o presidente da Assembleia fez, o Diosdato Cabelo, de cortar a palavra e o salário, ameaçar cortar o salário, dos parlamentares que não aceitassem a presidência do Nicolás Maduro. Eu acho que isso acabou acirrando os ânimos dentro do plenário e fez com que a gente tivesse aquelas cenas que a gente viu aqui nas televisões, nos jornais. Me parece que isso ainda está restrito a esse tipo de local, ao plenário, e a um debate político muito restrito ao parlamento. Agora, veja, por que não fazer uma recontagem? De uma certa maneira, o Palácio do Planalto aqui em Brasília deixou vazar a informação de que a presidente Dilma havia aconselhado Maduro a permitir a recontagem. Por que ele não permite? Será que essa diferença poderia virar a favor do seu adversário? Será que ele poderia ser, finalmente, matematicamente, o perdedor e não o ganhador da eleição? É difícil dizer, Natália. Eu não sabia dessa informação que o Palácio do Planalto tinha recomendado a recontagem. Porque a eleição foi muito equilibrada e não há, pelo menos eu não tive notícia, fui atrás, nenhuma denúncia mais clara de fraude. Ou seja, o que é fraude? Fraude é você queimar a urna, fraude é você ter mais eleitor do que votante, do que registrado numa determinada sessão eleitoral. Isso não houve. Houve uma proximidade muito pequena agora. Isso acontece em outras eleições do mundo. Eu acho que poderia ter a contagem. Eu acho que essa não é a questão central. A questão central é a seguinte, a Venezuela vinha num clima de acirramento. Nem o governo, nem a oposição esperavam que essa diferença fosse tão pequena. O Capriles, um mês antes da eleição, aventava a não concorrer, achando que já teria perdido. Então foi uma surpresa para os dois lados esse resultado. E esse é o dado novo. O dado novo não é possível fraude ou não. O dado novo é o país polarizado, é o país dividido. Mas veja, por exemplo, o Capriles argumentou que 200 mil difuntos votaram durante a eleição. Será que é possível que haja uma quantidade tão grande de pessoas que já morreram e que votem no lugar delas sem que ninguém perceba? Ou será que isso daqui faz parte da guerra verbal, da guerra de posições políticas? O engraçado é que ele fala de 200 mil, que é mais ou menos a diferença de votos. Justamente. É muito mais. Eu acho que isso faz parte da guerra verbal, porque quando ele ganhou as eleições para governador em dezembro, no estado dele, ele também ganhou por uma diferença de 2%. E não reclamou. A gente tem as eleições do Bush Jr. e do Al Gore nos Estados Unidos, que todo mundo cita em 2000, em que aqueles votos da Flórida, até hoje não se sabe quem ganhou. A justiça eleitoral americana, a Suprema Corte, não me lembro quem, acabou decretando a vitória do Bush sem recontagem. Ou seja, o que eu digo é o seguinte, talvez fosse bom ter a recontagem. Agora, eu não sei também se esse é o maior problema. O maior problema, eu acho, é um problema político de polarização extrema no país. Isso sim. Agora, veja bem, essa polarização, ela foi uma espécie de túnica do próprio Chávez durante esses 14 anos de poder. Então, ele nunca, digamos, dialogou com a oposição, ele sempre qualificou a oposição de traidora da pátria. Então, ele sempre jogou muito pesado com a oposição e foi rompendo as pequenas pontes que ele poderia atravessar para fazer qualquer tipo de acordo de convivência, não acordo político, acordo de convivência. E esse acordo de convivência hoje está rigorosamente descartado, porque os dois lados não têm outra forma de conversar, a não ser por intermédio de ofensas. Por intermédio de coisas muito mais livianas. Eu acho que a oposição também queimou pontes sérias quando tentou investir numa saída golpista em 2002. Com certeza. Então, ali você criou uma polarização, aquilo era água e óleo, não se mistura, não há condição de diálogo, porque um é golpista, o outro é autoritário e tal, e de fato não há diálogo. O que aconteceu aqui ao longo desses anos, a oposição tinha perdido muita consistência, muita densidade eleitoral por conta da aventura golpista. A novidade é ela ter chegado num patamar de votos quase equivalente ao do governo. E é aí que talvez a saída, eu não sei se a saída, eu digo não sei se é porque eu não estou no dia a dia da política venezuelana, mas de fato vai ter que existir algum tipo de entendimento, porque a polarização chegou no nível de equilíbrio. Porque enquanto você tem uma polarização em que um lado tem 60%, o outro tem 30%, tudo bem, agora em que os dois lados tem quase 50%, aí é uma situação de força, de medição de forças mesmo. É preciso ver como é que vai se desenvolver o cenário daqui para frente. Eu estive lá nas eleições, no dia seguinte a temperatura tinha baixado muito. Ela estava reduzida ao plenário do Congresso e ao volume verbal, tanto das declarações governistas quanto da oposição. É preciso que se diga que os dois líderes, Capriles e Maduro, são líderes que têm no verbo, aliás, essa é uma característica caribenha, a sua arma de combate principal. Diante dessa polarização, dessa radicalização, será que haveria possibilidade de uma arbitragem de um outro personagem de fora da Venezuela ou a coisa precisaria ser resolvida entre venezuelanos? Olha, no golpe de 2002, foi constituído, aliás, por iniciativa do presidente Lula aqui do Brasil, um grupo de país chamado Grupo de Amigos da Venezuela, no qual estavam Estados Unidos, Espanha, Brasil e outros países da América Latina, que deveriam ter a função de arbitrar o conflito pós-golpe. Esse grupo não funcionou muito a contento e numa situação extremada daquela. Hoje, eu não sei se algum dos lados aceitaria, porque os dois lados estão muito poderosos pelo patamar de votos que encontraram. Eu acho que eles têm um mecanismo democrático, que é o referendo revogatório, que é a possibilidade de qualquer cidadão colher 20% das assinaturas dos eleitores registrados na última eleição, convocar um plebiscito para ver se o presidente continua o seu mandato ou não. Esse é um mecanismo que deveria ser adotado em todo o país. E esse mecanismo, eu acho que vai acabar sendo a meta da oposição daqui para frente, entrar pela via democrática. Professor Maringoni, eu agradeço a sua presença, agradeço suas informações e suas opiniões, muito esclarecedoras todas elas. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite.